A Comissão de Agricultura e Política Rural do Parlamento catarinense realizou uma cerimônia de apresentação da Década da Agricultura Familiar, promovida pela Organização das Nações Unidas. Conforme a agenda política criada pela ONU, o objetivo é envolver os esforços de governos e sociedade de todos os países das Nações Unidas, em um objetivo comum, o fortalecimento da agricultura familiar. No evento, realizado em plenário, várias autoridades falaram da importância de uma agenda como esta para o resultado de uma agricultura mais resiliente, fortalecida e igualitária. José Walter Dresch, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Santa Catarina e um dos idealizadores do evento, falou sobre a importância deste protagonismo mundial para a agricultura familiar. Nessa década, com certeza, a agricultura familiar será a base de todo esse debate que tenta erradicar ou pelo menos diminuir a fome no mundo. Que esse espaço que está assegurado para a agricultura familiar deve também vir acompanhado de políticas públicas para que ela, de fato, se desenvolva. O vice-presidente da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Ercílio Broch, também esteve presente no evento. Ele ressaltou a importância da mulher no campo e da equidade de gênero na prática da agricultura familiar. Principalmente discutir o papel da mulher no campo, a sua relevância e a sucessão rural, isso é, a inserção na juventude. Creio que esses pontos é o debate mundial que faz parte como essa campanha da década da agricultura familiar. Com a expectativa de ainda mais progresso para a agricultura familiar e todos os benefícios que ela engloba para uma sociedade mais saudável, a década da agricultura familiar busca erradicar a pobreza e a fome em todo o planeta. O presidente da Comissão de Agricultura do Parlamento, o deputado José Milton Schaefer, falou sobre os próximos passos que serão adotados pela comissão em relação à década da agricultura familiar. Através desse debate, desse fórum, nós vamos criar um comitê que a partir daí vai trabalhar essas políticas públicas a perseguir os objetivos propostos pela ONU para a agricultura familiar, que seja o fortalecimento da agricultura, a inserção da mulher agricultura nas políticas públicas da agricultura familiar, a busca da resiliência da agricultura e dos agricultores sociais na mudança climática e do fortalecimento das organizações associativistas e cooperativistas ligadas à agricultura familiar.